O povo do Dente Conto com o Ajusto de volta e com mais um vídeo aqui para o nosso canal Atualizando aí todas as novidades do casal Thael Ontem sábado teve a resenha lá na casa do Biel Com a participação lá do Juliano, do Pikachu, da Lidy, dos amigos do Biel Que estava todo mundo lá reunido para essa resenha A Lidy de Lisboa chegou lá no finalzinho da noite Dançou lá com a Thaís e o casal Thael aproveitado Deram um cliquezinho juntos aí O pessoal que estava na saudade de ver os dois juntos aí Vai poder curtir esse momento Hoje, domingo, a Thael foi lá fazer suas orações na casa de Deus Que ela vai todo domingo quando ela não tem compromisso A Thaís está todo domingo indo para a igreja Eu vou hit com o Pele My Friend É isso mesmo, gente Não sou muito boa nas línguas Então é isso mesmo Mas que vai ser hit aí Se Deus quiser Tem tudo para dar certo Um monte de gente envolvida aí Nesse novo trabalho aí A Aliança Que vai ser o lançamento aí No dia 27 No domingo No Hora do Faro Então como que vai ter lançamento de tudo Aí o clipe está finalizado E hoje foi o dia de O Biel trabalhar aí E a Thaís aí buscar a Deus Galera, se inscreva no canal Compartilha E bora para o vídeo Olha aqui, gente Esse é minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Fui Vá por Vá por Vá por Vá por Não estou aguentando Joaquim Joaquim Você acha que você Quem você acha que você é Joaquim Olha isso Vem com cama e tudo Ai meu Deus Se fosse Macaule Também tinha que ser E Alfredo Oh mãe Oh mãe Amo tanto, gente Jovem Sante Logo menos Lançamento na cash Esquece Maravilhão Esquece É aulas e marchas Família Aulas e marchas Olha 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 Pega ele Pega É o menino Oh não Fala Caralho Monstro Oh Você está bêbado já Você está bêbado já Você está bêbado já Eu got you better than 2015 That was a summer that I couldn't sleep I had to look to the Lord for peace Now there's some labels I wanted to meet Can't even meet I'm out of reach I got my mama a hundred whip And she got the keys It isn't the least Now I'm just scared of me losing it all I got you better than you I got my mama a hundred whip Quebrou o atalho Quando a gente põe seu balanço É que do jeito que eu põe Nessa estrutura de sensação